Um chocolate quente para aquecer do frio. Uma palavra de conforto para direcionar quem está sem casa e sem trabalho. Agora eu estou precisando do serviço. Teve distribuição de comida. Para muitos, é mais que isso. Comida abençoada, né? Então eu acho que é maravilhoso. Corte de cabelo é ajuda para melhorar a autoestima. Melhor assim a autoestima da pessoa, se valorizar mais, né? A pessoa se cuidar mais. A reunião do Anjos da Madrugada da Igreja Universal acontece todas as terças-feiras na Rua 67A, na região da Praça do Trabalhador. O pastor Reinaldo explica que o trabalho é para que as pessoas busquem auxílio, mas acima de tudo, que consigam se reintegrar na sociedade, tendo casa e emprego. As pessoas têm necessidade de alimentação, de vestuário, mas o que a gente faz aqui é um atendimento mais profundo. Porque o nosso intuito não é tê-los aqui como uma pessoa em condição de rua em si, mas a nossa intenção é levar para eles a restituição de vida, voltar para a família, entrar no mercado de trabalho. Muitos aqui até têm onde morar, mas falta o conforto espiritual. Ele destaca que milhares de pessoas conseguiram prosperar depois de passar por aqui. Muitos deles se encontram nessa situação, mas têm profissão, têm família, pessoas que já tiveram empresa. Então o trabalho que a gente faz aqui, que a gente realiza aqui, é o trabalho espiritual para arrancar o mal que está dentro e trazer de novo uma vida nova para cada um deles. Railson já ficou em situação de rua. Depois de passar pelas ações do Anjos da Madrugada, está trabalhando e longe dos vícios. Melhor bastante, graças a Deus. Graças a Deus eu mudo d'água para o vinho e eu não vou deixar de participar da reunião. Sempre, graças a Deus, é na fé sempre. Na ação da noite, teve aferição de pressão, atendimento jurídico e psicológico, além de doação de roupas e calçados. Olha, eu acabei de pegar uma roupa aqui, estou de boa no caso, não vou passar frio mais e considero qualquer um que aparece aqui também, pode vir aqui pegar uma camiseta aqui, uma roupa de frio, alguma coisa e estará feliz aí.